Tá, tchau! Bom, então tá bom, pediu aqui uma música, mas nós já estamos no finalzinho do programa, eu vou trazer agora para as suas considerações finais, agradecendo o meu amigo Nascimento, Nascimento, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, eu trago você agora para dar os seus complementos, as suas comentários finais e eu vou dar mais um sucesso para você, tá bom? Eu que agradeço a você, esse ano é uma colher de chá, é um baldo de chá. Você merece, eu quero agradecer a você, a todos os amigos daqui, o rapaz do controle de áudio, a direção da emissora, e dar um abraço para um amigo meu que deve estar ligado, eu gosto muito dessa pessoa, como artista, como apresentador, o Cláudio Ramos. Alô Cláudio, um abraço. Meu nome é Rafael Paraná, meu velho amigo, companheiro, luta, daqui a pouquinho tá no ar. A música que eu vou nos focalizar para todos, é uma música muito bonita, que marcou a época naquela mesa. Rádio Iguaçu, 21 horas e 54 minutos. O Sérgio de Temcura, sexta faixa. Iguaçu, 21 horas e 54, roda! Naquela mesa ele sentava assim e sempre me disse o que é viver o melhor. Naquela mesa ele contava a história e hoje na mesa eu quase sei. Naquela mesa ele sentava cheio e contava com bem. Até falou que eu esqueci. Eu esqueci. Eu esqueci. Tchau, tchau.